É, vai tiazinha, o refrão! A rocha! Vai! Espere meu filho! E aí, como é? Oferecendo! Esse grande rapaz aqui, ó! Ué! Ué! Tá rolando! Aí, ó! Tá apaixonado, homem! Sem perceber! Vai! Agora é bonito, é agora, ó! Vai! Eu não vou mais se esconder! Vou contar tudo pra você! Coisa que vem sem outra boca! E aí? Arrocha, tiazinha! Dizer que já tem mais uma mão! Dizer também que eu te amo! Mas gostou de ouvir esse... Cuida, Bahia! Alguém não vai! Mas desse dia é a bomba! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! É isso aí, gente! É show, papai! E aí, ó! Tá uco, confecções! Corre aqui, entra na loja! Tô com presente antes de patamar, mamãezinha! Bora fazer a bichão feliz! Aqui tem moda masculina, feminina, infantil! Moda...